Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 26 de fevereiro. Já estamos no ar com o Brasil em Dia. Ministério da Saúde pode confirmar hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil e na América Latina. Governo aguarda a contraprova do Instituto Adolf Lutz. Oportunidade para ingressar no ensino superior. Sai hoje o resultado do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. E veja também como a taxa básica de juros a menor dos últimos anos pode influenciar na vida do consumidor. Fique com a gente. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Novo coronavírus. O Ministério da Saúde investiga um possível cato da doença em São Paulo. Vamos então conversar com a nossa repórter Luciana Collares de Holanda, que tem outras informações para a gente. Olá, Luciana, bom dia para você. É isso mesmo, Carla. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O teste realizado em um homem de 61 anos de idade deu positivo para o coronavírus. O paciente retornou ao Brasil na última sexta-feira, vindo do norte da Itália, região que é considerada foco do surto do coronavírus na Europa. Ele foi diagnosticado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Essas informações são do Ministério da Saúde, que recebeu a notícia ontem à tarde e imediatamente providenciou a contraprova. E também convocou uma reunião para agora de manhã aqui no Ministério. Pelas redes sociais, o Ministério da Saúde já avisou a população e lembrou que todas as medidas preventivas estão sendo tomadas de acordo com o protocolo da Organização Mundial da Saúde, a OMS. O laudo final será divulgado assim que sair o resultado da investigação laboratorial. Eu continuo aqui no Ministério, Carla, e vou acompanhar essas informações para trazer para vocês mais tarde. Voltamos ao estúdio. Combinado, Luciana. Muito obrigada. E olha, como medida preventiva e de segurança, a Anvisa já solicitou à companhia aérea que transportou o brasileiro com o possível coronavírus a lista de passageiros do voo. O Glauco de Queiroz tem outras informações para a gente. Oi, Glauco. Bom dia para você. Olá, bom dia, Carla. Bom dia para você e para todos. Essa lista já foi encaminhada para o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde para a investigação dos passageiros do voo que tiveram contato com o caso suspeito. A Anvisa também aumentou o rigor no monitoramento dos voos vindos dos países que já tiveram casos confirmados da doença. Portanto, agora, ter viajado pela Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália e Malásia passou a ser critério de alerta. Aí a lista já contava com Japão, Singapura, Coreia do Norte e outros países asiáticos, além, é claro, da própria China. E, apesar disso, não existe no Brasil recomendação para evitar viagens. O que existe, na verdade, é uma recomendação da Anvisa para que os brasileiros que estiveram nesses países e apresentarem sintomas como tosse, febre, dificuldades para respirar e outros sintomas respiratórios, esses devem procurar imediatamente um atendimento médico. Carla. Tá certo, Glauco. Bom trabalho aí para você. Obrigada pelas informações. E agora um recado para quem está de olho em uma vaga no ensino superior. Sai hoje o resultado do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Vamos, então, ao Rio de Janeiro. A repórter Alessandra Lago tem mais detalhes para a gente. Oi, Alessandra. Bom dia para você. Quais são as orientações para os estudantes selecionados? Oi, Carla. Bom dia. É isso mesmo. O MEC vai divulgar hoje o resultado da pré-seleção para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o Programa de Financiamento Estudantil, o PFIES. Vai ser possível consultar a lista no site fies.mec.gov.br e na página das instituições de ensino que o estudante deseja cursar a graduação. O próximo passo para os candidatos do FIES é complementar a inscrição no site entre amanhã e a segunda-feira, 2 de março. No caso do PFIES, os candidatos devem comparecer à instituição de ensino para validar as informações da inscrição. Lembrando que o FIES é voltado para estudantes com renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos e o PFIES para os alunos com renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos. Carla. Obrigada, Alessandra, pela sua participação. É no mês de fevereiro que é lembrado o Dia Mundial de Luta contra o Câncer na Infância. E sobre um assunto tão delicado como esse, é importante o alerta dos especialistas. O diagnóstico precoce é fundamental. O Vitor tinha um ano e três meses quando foi diagnosticado com leucemia, um dos tipos de câncer mais comuns em crianças. Ele começou a queixar que estava com as perninhas doendo e aí eu observei que ele já estava pálido e a barriguinha inchada. Nós fomos do céu para o inferno em zero segundo, né? Porque quando ninguém está preparado para receber um diagnóstico desse. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o câncer é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil. A taxa de sobrevida média no país é de 64% e para isso o diagnóstico precoce é fundamental. Alguns sinais podem indicar a ocorrência de uma doença mais grave nos filhos, como a leucemia, tumor cerebral ou ósseo, palidez, hematomas ou sangramento, dor óssea ou em membros, caroços ou inchaços, especialmente sem dolores. Além disso, perda de peso inexplicada, tosse persistente, sudorese noturna, alterações oculares, inchaço abdominal, dores de cabeça incomuns, vômitos, fadiga, letargia e tontura devem ser investigados. Aos pais, é esse cuidado com a criança de levar regularmente ao pediatra e se notam sim comportamentos diferentes que levam ao pediatra para que ele consiga fazer esse diagnóstico precoce. Após o diagnóstico, o próximo passo é encaminhar o paciente para um centro de referência. Foi o que aconteceu com o Vitor, que fez o tratamento no Hospital da Criança de Brasília. Hoje, ele está livre da leucemia e só veio ao hospital porque está fazendo um tratamento para melhorar a imunidade. Como é que você está hoje? Eu estou bem. Eu estou bem, gente. Eu estou bem. Está feliz? Estou. Aumentar a eficiência e a produtividade das empresas brasileiras é o programa Brasil Mais. Confira os detalhes dessa nova iniciativa na reportagem de Daniele Popov. A relação com os clientes e com parceiros do mercado mudou completamente. Essa designer de interiores buscou melhorar a produtividade da empresa aprendendo a usar ferramentas digitais na relação profissional. A capacitação foi dada por um agente de inovação do Sebrae. Eu estava perdida. E aí as ferramentas foram incríveis junto com esse agente de inovação que fez toda a diferença. Essas ferramentas trouxeram clareza para eu compreender como fazer. Muitos empreendedores têm buscado a modernização para aumentar a produtividade e a competitividade. Por isso, o governo federal lançou o programa Brasil Mais, que deve alcançar 200 mil micro, pequenas e médias empresas dos setores da indústria, do comércio e de serviços. Coordenado pelo Ministério da Economia, o Brasil Mais será gerido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e executado pelo Senai e pelo Sebrae. A iniciativa foi testada em dois estados brasileiros e os resultados foram positivos. Funcionou em dois estados, Espírito Santo e Ceará, e tivemos resultados expressivos, um aumento de produtividade da ordem de 64%. A empresa internaliza a metodologia, ela passa a ter o domínio do processo. E o Senai faz a capacitação e também acompanha um estágio de implementação na linha de produção. Para o presidente do Sebrae, o momento atual da economia brasileira é ideal para melhorar a renda, gerar crescimento e mais empregos. Esse é um investimento, vamos dizer assim, que supera um bilhão de reais. É um investimento robusto. Nesse sentido, com recursos, com empresas capacitadas, como o Sebrae é, como o Senai é, nós esperamos dar esse salto de produtividade que o Brasil precisa. A participação das empresas será voluntária por meio de uma inscrição na plataforma gov.br barra Brasil+. A capacitação será de responsabilidade do Senai e do Sebrae, que deve durar de três a seis meses. Em contrapartida, as empresas terão de pagar pelas consultorias valores que vão variar entre R$ 1.200 e R$ 6.000, dependendo da fase do projeto. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial vai atender empresas com pelo menos 11 e até 499 funcionários. Vai fazer a capacitação coletiva, inclusive reunindo grupos de seis a oito empresas. 1.300 consultores vão atuar em todo o país, além de professores e tutores dos cursos de capacitação, que serão online e presenciais. O Serviço Brasileiro de Micro e Pequenas Empresas vai atender prioritariamente o setor de comércio e serviços, oferecendo orientação técnica e consultorias para aperfeiçoamento de práticas gerenciais. Cada empresa atendida terá um diagnóstico aprofundado e um pacote de consultorias especializadas em gestão e inovação. 1.100 agentes locais de inovação vão acompanhar as empresas individualmente em parceria com o CNPq. Para participar, as empresas deverão ter receita bruta de até R$ 4,8 milhões por ano. O programa Brasil Mais será executado até dezembro de 2022. A expectativa é de que as empresas recuperem em poucos meses os valores investidos na capacitação. Juntos, capacitação de iniciativa privada e governo, estamos melhorando a produtividade da mão de obra brasileira, a competitividade das empresas brasileiras e, consequentemente, maiores salários, mais emprego, mais renda para o trabalhador. A taxa básica de juros Selic está no menor nível da série histórica, 4,25% ao ano. Veja agora como a Selic Baixa influencia a vida do consumidor. Um desconto e tanto. Assim que soube que as taxas de juros estavam caindo no país, Jacobi correu para renegociar o empréstimo consignado que tem. Conseguiu com que a parcela diminuísse R$ 300,00. Uma economia de mais de R$ 23 mil no valor final do contrato. A facilidade de fazer a portabilidade com a possibilidade de redução de juros, dada a política do governo, dada a baixa data Selic, então isso me permitiu fazer a negociação. A redução de juros que beneficiou o Jacobi foi uma das consequências da queda da taxa Selic. Considerada a taxa básica de juros da economia, com influência em todas as operações de crédito no país, a Selic é definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Na primeira reunião de 2020, o COPOM baixou pela quinta vez consecutiva a Selic, de 4,5% para 4,25% ao ano, o menor patamar da história. A credibilidade no que se refere é a condução da política monetária. Quer dizer, os agentes acreditam realmente que o Banco Central tem um compromisso firme com a inflação baixa e na meta. Isso é importante porque direciona bem as expectativas. A Selic é a média de juros que o governo paga quando pega dinheiro emprestado no banco. Quando a Selic está alta, os bancos preferem emprestar para o governo porque ganham mais com isso. Mas quando diminui, a quantidade de dinheiro disponível para emprestar para o consumidor aumenta, o que acaba tornando o crédito mais barato. Além disso, com a Selic baixa, mais projetos de investimento se tornam viáveis, favorecendo a geração de emprego e renda. Os empresários, quando vão tomar suas decisões de investimento, olham para essa taxa. E se essa taxa está muito baixa, muito provavelmente, mais projetos de investimento vão se tornar viáveis. Isso significa mais emprego, mais renda. Muita gente aproveita o feriado de carnaval para ficar longe da folia e mais perto da natureza. O Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, no Paraná, que abriga as cataratas na divisa do Brasil com Argentina e Paraguai, é um dos mais visitados. Atualmente, existem 74 parques nacionais e mais de 330 unidades de conservação federais. Para o presidente do ICMBio, é preciso conhecer para preservar. Nós temos um momento muito importante para as pessoas visitarem os nossos parques do Brasil. Visitar nessa época de carnaval. Então, aproveitar e com a família, e com os amigos, conhecer os nossos parques, porque cada vez que você conhece, você protege. É isso aí. Nós ficamos por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. E nada melhor do que nesta manhã de quarta-feira de cinzas, a gente encerrar o nosso jornal com belíssimas imagens dos nossos parques nacionais. Até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri